E aí pessoal meio escuro aqui Adelmozinho, pescarei hoje com o seu Adelmo, com o mano o caiaque, agora eu vou mostrar uma pessoa para vocês, vocês não vão acreditar não, é não é? Dali para enxergar você sabe, você que é o caiaqueiro do Def, seu seu fã né, me dá uma autógrafo, me dá? Aqui não, aqui é famoso ali, pera aí, nego, nego, me dá autógrafo também ou o mineirinho da facção aqui? Dá um beijo aqui, sabe? E aí cara, você que é o caiaqueiro do Def, famoso vulgo Alessandro? É nóis. Aí depois de longe nós vi as carinhas que é um criatório de peixe grande lá, é porque é no caminho dos criatórios, aí não é velho. E aí, aí você ficou com as pernas frouxas? Foi, tava te carregando nas costas? Olha Henriquezão aqui, Adelmo, Adelmo já tá no pão de queijo, Adelmo é mineiro, vambora, aqui ó, famoso. E aí Música Começa a pescaria, né mineirinho? Chega alguma coisa? Colar naquele O Elito Rob ali, porque o homem Manja das coisas Pelo ataque dele foi top demais Eu não vi o ataque dele, eu não peguei, eu acho O mineirinho tirando o dedo, ó Peixinho bom, mineirinho, 35, dá não? Nem cada até mais, mané, o meu Música Oia, charutou Oi Nervoso É baixinho, peixão, mais 37 Aumentando, já já você chega no número 40 Tira, bebê, já cansou, senão você vai perder esse peixe Eu vou ficar muito bravo com você E qual foi, a isquinha, bebê? Foi aquela, cromadinha Foi isso, charutou, o bicho veio com fome, viu, mano? Olha aí, pessoal Eu achei que ele tinha errado, você acredita? Eu também Olha aí, pessoal Logo cedo, olha na boca dele Charutou isso Começou bem, olha aí, ó Olha aí, pessoal Primeiro do dia que saiu Deu quase 40 centímetros A régua tá toda dobrada aqui no caiaco Mas é bonitinho Chupa essa mão nele Sente o cheiro Sente o cheiro Peixe, agora eu pego o peixe, mineirinho Você tirou o dedo? Puxa, bonitinho, né? Eu vou lembro dele Foi pra vida Foi, simbora Você deu sorte que saiu na nossa mão Porque se fosse ali, tava enrolado, né, belezinho? Dá o último arremesso aqui logo nele, senão... Oi, pessoal Pescando, mas o cara... Olha aqui, olha Olha aí, olha Tira aí, bebê Bota aí o remo aí Olha o tamanho do peixe que eu peguei Tá azarando, não Mas sai daqui, pô Oi, passou outro Manoel Tá ali o peixe aí, né? Parou, olha Tira aí, bota o remo pra baixo, né? Eu tenho enganchado uma garateazinha aí no caiaco Ou você tá carregando corda pro baixo dele? Tá maluco, moleza Ah, mas quebrar a vara, pô Leva a vara lá embaixo Leva a vara? Que delícia Traidona, né, Adelmo? É perigoso perder uma isca, hein, Adelmo? Demais, demais, demais Tá a solturinha bonitinha dela aí, ó Eita, sem vergonha Sumiu Porque eu não queria apelar, mas eu vou Ser obrigado a apelar De novo, já pelo campo Ó, pegou já Pegou, não? Tá embaixo? Tá Ó, eita, essa grãnima Escapou Escapou, nós Aqui não, Adelmo Aqui não Não, não posso comemorar antes Calma, meu povo Calma, papai tá chegando Pai tá on Pegou nas costas Meu Deus do céu Acho que ele tava passando Fica quietinho Acho que ele tava passando Nas costas, bebê Meu pai É, o bicho não vai abrir a boca Posso reclamar não? Tá bom Diversão de peixe Será, Adelmo? É Mas a garota é bem miudinha Olha, Adelmo O bicho tem uma habilidade no joelho pra segurar o peixe Soltava mesmo, não, Adelmo? Olha, Adelmo 38, massa Olha o tamanho do meu revolver Vou fazer a soltura do bebê Dá um cheirinho, papai Obrigado, bebê Obrigado Ah, vocês estavam me ajudando, velho Porra Rapaz, não sei o que aconteceu com o Manelzinho, não, viu O Manelzinho aqui tá alegre demais Lá dentro, vê? É Olha, olha Olha, Adelmo Olha, eu Na superfície Aham Olha, Adelmo Ó, tem aí Daí, Adelmo Falei? Tucunazinho Olha, Adelmo Aqui Olá, olá Traidona Eu vi, moço Ai, 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 ai Olha, Marce Marce, Marce Aqui, Fontenelle Oi Oi Não tô com nadazinho bom aqui, hein Boa Boa assim Boa assim Mas dá uns 45, mas Cucurucucão, mas Não, não é assim também não Olha aí, mas Vou medir Aí pessoal, pra vocês terem ideia Vira mais esse aqui pra mim Eita, vamos fazer uma edição dele Vamos medir esse menorzinho aqui Mede ele, segura que eu tiro foto Aqui deu 45 esse menor Ai do céu, que lava que eu tô com na areca 49 Ai, meu 50 é 49 ou 48 48 Cravada Aí pessoal, ó Vai soltar o peixão dele aqui Duas placas Vamos fazer o mais bonito de toda a pescaria Aqui pessoal, olha Vai nenenzão, olha esse outro aqui Olha, tá tendo a gordinha dele E aí? Olha lá, demos um agarrão lá também Olha lá, e o Adame já juntou outro Só eu que tô aqui, só de fotógrafo Bora, bora 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?